Caso Anestesista Monstro Giovanni Quintela Bezerra, de apenas 32 anos, se tornou personagem de filme de terror quando foi preso em flagrante na madrugada de 11 de julho no hospital onde trabalhava em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O crime? Violência contra incapaz. Como anestesista, ele fazia uma cabana com lençóis para separar o rosto da paciente do resto da equipe médica e, assim, abusar de mulheres em trabalho de parto. Mulheres essas que eram submetidas a doses exageradas de sedativos. A quantidade de anestesia e a cabana do mal acabaram chamando a atenção de um grupo de técnicas de enfermagem que esconderam um celular para descobrir o que Giovanni fazia. Hoje, Giovanni está preso preventivamente. E a polícia já listou mais de 30 possíveis vítimas de partos realizados pelo anestesista.